Iraque, dois soldados iraquianos e quatro soldados turcos estão entre os frisos de um ataque limitando o Estado Islâmico Bassepec, Mosul. Espanha. De visita à sua região natal, a Galícia, o Primeiro-Ministro Mariano Rajoy levou um muro na cara durante o evento de campanha para as eleições gerais domingo. Estados Unidos, Conselho de Segurança da ONU deverá adotar de novas medidas para parar o fluxo de dinheiro para os terroristas do autoproclamado Estado Islâmico. Indonésias estão desaparecidos seis tripulantes depois de um cargueiro ter coludido com um petroleiro, o qual se afundou entre Indonésia e Singapura. A China, pelo menos sete pessoas, pereceram devido à explosão na cozinha de um restaurante na província de Fujian.